E no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 11 de outubro, foram poucos os ajustes verificados no preço da Arroba. Existem frigoríficos fora das negociações em função do feriado. Em São Paulo, nós tivemos queda no preço do boi gordo. A Arroba ficou negociada em R$ 140,50 à vista livre de fundo rural. Existem tentativas de compra abaixo da referência. No entanto, nesses valores os negócios travam. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços seguem estáveis.